Essa aqui é uma slant plank, tá? Quem tem slant plank, você vai fazer o que com ela? Você vai fazer isso aqui. Você vai usar ela exatamente no topo do topo do posterior da coxa. E aí, qual o comando que eu vou dar? Eu quero empurrar a madeira com o fêmur, com a parte posterior do fêmur, minto. Eu quero que a parte anterior do fêmur encontre a parte posterior do fêmur, que encontre a madeira e vá para o chão. A gente quer isso porque a gente está fazendo a rota das flexões para frente. E quando a gente ativa as pernas assim, a gente relaxa as vísceras, tá bom? Então... A gente... A gente... A gente...